Fala moçada, salve salve, bem vindos a mais um vídeo, poxa Kurt, quase uma semana sem vídeo, pois é galera, fiz segunda-feira, agora só a sexta, voltando com os vídeos, a semana foi meio corridinha né, mas a gente teve bastante live essa semana, lembrando, galera, amanhã não vai ter nossa série de análise de competitivos, galera, por que conspira, por que Kurtzão? Então, a gente tá vendo que a gente tem a fila dos pedidos, né, como vocês bem sabem e não sabem ainda, quem acompanha nossa live lá, pode trocar seus pontos da live por uma análise, o Slaicão aqui pediu a análise do Tateru e o Saitão pediu do Gazuma, galera, eu vou lançar domingo, talvez até faça os dois no domingo, ok? Um domingo ou segunda, ou os dois no domingo, galera, então eu vou estar adiantando, por que? Por que? Porque amanhã, sábado, partir das 14 horas, horário de Brasília, eu e o Narecão vamos estar lá no minha live, galera, o Barra Vosfiração tem lá no concorrente, não é aqui no YouTube, viu galera? Nós vamos estar narrando o campeonato do Temporium, semanal, beleza? Então prepara a pipoca aí, vai das duas da tarde até meia-noite. Galera, hoje aqui eu quero falar pra vocês que nós estamos, enfim, ganhando grana com o BBB, que legal, eu, galera, como sempre, opinião pessoal, né, você pode discordar de mim, pode até me xingar nos comentários se quiser, se não concordar, ou... Vamos começar argumentações aí, mas eu achei muito bom, nós estávamos ganhando dinheiro com o BBB, e é um dinheiro bem justo, bem legal, eu acho que valorizou bastante o BBB, né, e talvez o mercado aí dê uma melhorada, porque tá ruim, né, galera, tem competitivos aí na 20k, 25k, coisa que antes custava 40k. Não mais, é isso aí, galera, belezinha, eu vou mostrar como é que funciona, então, o sistema de ganhar dinheiro com a ranked, galera. Então, galera, olha a panela, olha a panela, olha a panela, será que eu venho da cá, será que eu venho da cá, será que eu venho lá, venho da cá, lá de cima, galera. Panela, né, pá? Então, galera, eu fiquei ontem das 20h24 da noite até as 2h10 da manhã jogando o BBB, você vê aí que eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 derrotas, 7 vitórias, 5 derrotas, e aqui tá o que eu ganhei em cada uma, 2, 8, 9, 5, 2, 7, 5, 5, 2, 7, 9, 6, 3.036, essa foi a luta mais difícil que eu tive, é que mais durou, você pode ver. Não, não, não durou tanto, durou 12 minutos, é, não foi a que mais durou. E é isso aí, galera, eu tô ganhando mais ou menos média disso, tem, eu não descobri a fórmula ainda, eu tô anotando esses dados pra tentar descobrir mesmo. Meu MMR tá em 1.100, galera, tá? Ele ficou caindo aí entre 1.090, 1.110, fica a noite inteira nisso, ganhando essa média aí. Então, em 4 horas e meia eu ganhei 20k de pensões, e uma média de 4k e meia por hora. Eu ouvi, galera, falando que tá ganhando 3k até quase 4k, o Game Piece tava ganhando ontem, o Game Piece tá com 1.400, alguma coisa, DTMR. Então, quanto mais alto o DTMR, mais grana ganha, mas também é mais difícil o DTMR vencer, né, galera? Aqui eu tô ganhando uma, perdendo outra, vamos dizer assim, tá mais ou menos nessa média, né? A gente tá ganhando 4k e meia, vamos jogar pra 5k a hora, galera. Galera, é perfeito, galera, pra mim, que... Por exemplo, a gente pode até tirar os 10k por hora, a mão dos 10k por hora lá do Zucama, né? Mas, sinceramente, galera, eu prefiro ficar uma hora fazendo PVP, me divertindo, treinando e ganhar 5k, do que ficar com esse esquema repetitivo, de caçando bicho, caçando bicho. Galera, vocês sabem que eu odeio caçar luma, odeio farmar, odeio fazer essas coisas, né? Então, pra mim, isso aqui foi perfeito. Teve gente que não gostou, galera, tem gente que tá falando que vai desvalorizar os luma, não sei o que, eu acho que não. Acho que, na hora do que tá desvalorizando os luma, é a própria crema, galera. Eu vou até entrar num insulto polêmico aqui, mas polêmico com mamilos. É, Sai Park tá desvalorizando muito os luma, o luma que sempre foi um negócio nos pokémon, que era um negócio pra você brilhar, nos MMOs do pokémon, né? Você vê o cara com aquele luma, você diz, nossa, o cara tem um luma e tal, tem um luma fera, tem um luma raro. Por exemplo, pokémon, é um pra um milhão a chance de luma. Aqui, um pra oito mil, galera, pensa, tem três mil jogador mais ou menos online por momento, assim, né? Fica a base de jogador entre dois mil e três mil jogadores ativos. Pensa, cada um desses entra no jogo dez minutos e há um a três encontros, já saiu um luma no servidor, galera. Imagina quantos mil luma, quantos milhares de luma já não tem aí. Isso com um pra oito mil, que é a chance padrão, né? Imagina com a chance que eles levam aí pro Sai Park, de um pra dois e meio. Pode ser doido quanto vem a luma minha, que eu não tirei nenhum luma ainda. Eu não tirei porque eu não caço muito, né, galera? Provavelmente por causa disso. Mas, assim, luma hunt vai continuar dando mais dinheiro pro EVP, então não tem muita lógica. Galera, ficar com medo disso, quem faz só luma hunt no jogo aí. Beleza? Tem que ficar medo com a crema mesmo, galera. Quem gosta de caçar luma e ao mesmo tempo gosta de Sai Park vindo, é até sendo controverso, galera. Porque o Sai Park tá desvalorizando os luma. A gente vê luma saindo aí, preço competitivo quase hoje em dia. 60, 70k já saiu o luma aí que eu vi com 100 metilidade, lógico. Mas, enfim, de qualquer jeito, galera, é isso aí. Só querendo polemizar um pouco e avisar vocês que a gente tá ganhando dinheiro com o PVP. Legal, né, galera? Não, mas é isso aí. Pra não dizer que eu soltei pouco vídeo hoje, eu vou fazer mais um vídeo hoje também explicando aquela planilha no PVP que eu já mostrei em outros vídeos, mas que não tem um vídeo exclusivo pra ela ainda. Eu quero fazer um vídeo exclusivo pra gente fazer um comando lá na nossa live pra galera acessar essa planilha que eu tô usando bastante. O pessoal pergunta que planilha é essa, Conspira? Eu até tenho já o link pra ela direto, mas eu preciso de um tutorialzinho, assim, pra galera entender mais ou menos, né? Mas é isso aí, fica ligado nesse vídeo então. Se não conhece a planilha, se já conhece, beleza, não precisa mais entrar no meu canal hoje, mas amanhã chega lá na nossa live que vai ter o campeonato, então, relembrando. Galera, BifTV, procura ele aqui no YouTube. Galera, o BifBatata tá lá, tá começando o canal dele. Lembrando, passar no MK também, tá fazendo vídeos no YouTube. Slikes agora começou a fazer live lá no p*** também, galera. Ele tá no nosso Discord. Se você não tá no nosso servidor Discord ainda, procura nós aí. Lá rola papo 24 horas por dia, sem brincadeira, galera. Tá bombando muito o nosso Discord. E em breve nosso site também já tem coisa no nosso site. Galera, vocês querem dar uma olhada? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos nessa página aqui. Que já tá aberto. Olha, a gente tem a primeira planilhinha aí, que mostra todos os Tenten Competitivo, as fraquezas à direita e os status à esquerda. E o tipo dele, né? Galera, vai ficar mais bonitinho, mais à frente. Não vai ajeitar tudo, mas já tá rolando aí. Se você quiser acessar, tem tendex.net. Tá o endereço ali em cima, index.php. Vai mudar esse index.php, galera. Barra análises. Beleza? Tem também nos links aqui. Você vem aqui, Competitivo. Index. Análises. É aqui que tá essa planilha. Galera, no mais, obrigado pela companhia de novo. Muito obrigado a todos vocês que participam de nossas lives, que estão sempre conosco lá. Que vêm curtir nossos vídeos aí. Deixa aquele like, se inscreve se não é inscrito no canal. E é isso aí, né? Chega de se enrolar. Tchau. Fui. Tchau.